Alô TV Grabois, alô amores do Travessias, olha eu aqui de novo para sextar com vocês. Estão gostando dos nossos programas? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um joinha e um recadinho para mim que eu respondo. Muita gente já ouviu falar em Oscar Schindler, alemão imortalizado no cinema, por salvar mais de mil imigrantes judeus do Holocausto. Mas o que talvez pouca gente saiba é a história de Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, que com sua coragem e humanidade salvou muitos judeus e judias das garras de Hitler. Na década de 30, quando o nazismo já se estabelecia na Alemanha, ela riscou a vida para ajudar pelo menos uma centena de judeus e judias a fugir para o Brasil, concedendo vistos contra a orientação do Itamaraty. Araci nasceu em Rio Negro, no Paraná, em 1908, filha de mãe alemã e pai brasileiro. Em 1934, depois de se divorciar, decidiu se mudar com o filho de cinco anos para a Alemanha para fugir do preconceito que as mulheres separadas sofriam no Brasil. Nesta época, mulher separada era considerada uma párea da sociedade. E haja machismo, e haja força nefasta do patriarcado. Ah, que dá uma canseira essa luta. Gente, um passarinho acaba de cagar aqui na minha cabeça, é triste, mas é verdade. Ela foi morar com uma tia em Hamburgo. E como era fluente em alemão, francês e inglês, em 1936, passou a chefiar a sessão de passaportes do consulado brasileiro naquela cidade. Nessa época, já se avizinhava a catástrofe que iria acontecer na Europa. Hitler tinha ascendido ao poder em 1933 e seu antissemitismo já tinha levado 17 mil judeus a deixar a Alemanha. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas não escondia sua simpatia pelo regime alemão. O Brasil, inclusive, chegou a ser o principal parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Não podemos esquecer que o Getúlio entregou a comunista Olga Benário, grávida, aos nazistas e a condenou à morte em um campo de concentração. Sob o comando de Getúlio, em 1937, entra em vigor a Circular Secreta 1127, documento que restringia a entrada de judeus em solo brasileiro. A historiadora e professora da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, autora do livro Cidadão do Mundo, o Brasil diante do Holocausto e dos judeus refugiados do nazifascismo, conta que 99% dos diplomatas seguiram rigorosamente as ordens do Itamaraty. Mas Araci, não. A bela mulher que gostava de usar batom vermelho e vestidos floridos, deu um drible nas regras e continuou emitindo vistos para judeus entrarem no Brasil. Estou me arrepiando todinha, Araci está aqui. É impressionante como gente de coragem justa sempre topa descumprir as regras desumanas e, neste caso, regras assassinas. Até hoje, ninguém sabe bem como ela fez isso. É possível que omitisse o Jota em vermelho que identificava os judeus ou simplesmente repassasse os passaportes deles em meio à papelada que costumava despachar com o cônsul e ele assinava sem vir. Pesquisadores afirmam que ela riscou a vida ao desobedecer as ordens dos seus superiores, até porque sua ousadia não parou por aí. Como era liberada de revistas por ter passaporte especial, Araci chegou a transportar judeus em seu carro para além das fronteiras da Alemanha. Também ajudou a embarcá-los em navios com destino ao Brasil. Em 1937, quando o escritor João Guimarães Rosa chega a Hamburgo para assumir a função de cônsul adjunto, Araci ganha um forte aliado. Em vez de denunciar Araci, há indícios de que ele ajudou a futura esposa a continuar emitindo os vistos. Ave Maria, eu estou arrepiadinha, gente. Ai, eu conto essas histórias e fico me sentindo perto desses personagens. Meu Deus do céu, estou arrepiada. O casal continuou na Alemanha até 1942, quando o Brasil finalmente rompeu com os países do eixo nazifascista para se juntar ao bloco de países aliados contra Hitler. Agora aqui eu quero deixar também um grande viva para o grande Guima, como eu o chamo aqui na intimidade. Como o Brasil não permitia casamento de pessoas desquitadas, Araci e Guimarães Rosa se casaram no México em 1946. Foi para ela que ele produziu uma das maiores obras já escrita em língua portuguesa, grande sertão, veredas. Os dois ficaram juntos até 1967, quando o querido Guimarães faleceu. Araci morreu aos 102 anos em fevereiro de 2011 e foi enterrada no mausoléu da Academia Brasileira de Letras ao lado do companheiro. Acho que os anjos deram vida longa ao anjo de Hamburgo em recompensa a sua bondade. Essa história de luta, coragem e humanismo só veio ao conhecimento do público na década de 1980. Uma judia alemã, Margaret Levy, salva por Araci, pede ajuda a outra mulher judia, Bella Hansen, que também tinha fugido para o Brasil durante a Segunda Guerra para ajudar a contar ao mundo a saga dessa mulher incrível. Por isso, em 1982, Araci recebe do Museu do Holocausto em Israel o título de Justa entre as Nações, homenagem a não-judeus que ajudaram a salvar semitas do suplício da morte. No Brasil, além de Araci, só o diplomata Luiz Martim de Souza Dantas, que também concedeu vistos a judeus na França, recebeu a mesma honraria. Estes dois fazem parte de 1% da diplomacia brasileira que se recusou a ser cúmplice do assassinato de judeus e judíos. Ela também era uma mulher de luta e se levantou contra a ditadura no Brasil. Em 1968, escondeu em seu apartamento o cantor Geraldo Vandré, perseguido pelos militares após apresentar a sua canção para não dizer que não falei das flores. Já no fim da vida, Araci foi questionada durante uma entrevista sobre o motivo que a levou a se arriscar tanto para salvar pessoas estranhas. Sua resposta foi justa como a das pessoas humildes e sábias. Fiz porque era justo. Xiii, que mulher! Meu Deus do céu! Lindo e simples. Essa mulher nos enche de esperança, né? Pois você que também acredita no mundo mais justo, acompanhe nosso canal para conhecer pessoas com histórias tão belas como a de Araci. Hoje, excepcionalmente, eu não direi poesia, pois não tem poema no mundo que caiba tanto senso de justiça. Gente, eu estou gravando daqui, da Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Aqui atrás de mim está a primeira sinagoga das Américas. Do porto do Recife, que se situa aqui nesse lugar, daqui partiram os judeus para Nova Iorque, para vários países da América. Fiz isso em homenagem a esta, que é uma mulher que teve a coragem de colocar sua própria vida em jogo para salvar pessoas. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.